A maioria das pessoas que têm acne acaba querendo lavar o rosto várias vezes ao dia para tirar aquela sensação de oleosidade e pele brilhante. No entanto, será que isso está certo? Se você tem essa dúvida, vem comigo que eu vou te explicar como deve ser feita a sua rotina de cuidados com a pele. A pele que não é bem higienizada pode ficar com acúmulo de oleosidade, o que obstrui os poros e facilita a formação de cravos e o desenvolvimento de espinhas. Por isso, é muito importante higienizar adequadamente a sua pele e a maioria das pessoas começa a limpeza de pele lavando o rosto. No entanto, a limpeza de pele deve começar primeiro pela remoção da maquiagem, do protetor solar, da poluição e de toda a sujeira do rosto, que não sai apenas com a lavagem. O acúmulo desses resíduos na pele também causa a obstrução dos poros e facilita a formação de cravos e espinhas. Procure utilizar demaquilante ou uma água micelar antes de lavar o rosto. Esse demaquilante não deve ser à base de óleo ou bifásico. Depois que você tirar todo o resíduo, você lava o rosto com um sabonete específico para pele oleosa ou acneica, que ajuda a controlar a oleosidade e o aparecimento dos cravos. O ideal é que você lave o rosto no máximo duas vezes ao dia, pois o excesso de limpeza pode desencadear um efeito rebote, onde o corpo produzirá ainda mais oleosidade para repor a que foi removida. Não se esqueça de aplicar um protetor solar com toque seco, pois o excesso de exposição solar também pode causar, além das manchas, espinhas, que nesse caso é a chamada acne solar. Tem um vídeo no nosso canal falando só sobre acne e radiação ultravioleta. Não esqueça de assistir! Todo mundo que tem tendência à acne precisa usar produtos de skincare específicos para uma pele oleosa, e isso inclui inclusive a maquiagem, que deve ser apropriada para peles oleosas, geralmente aquelas com efeito mate escrito na embalagem. Resumindo, se você tem acne, você deve primeiro remover a sujeira do rosto com demaquilante ou água micelar. Depois, lavar o rosto, no máximo duas vezes ao dia, usar um protetor solar adequado e também uma maquiagem apropriada. Além dessa rotina de cuidados básicos, você precisa procurar o dermatologista para te prescrever um tratamento adequado, além de todo o dermocosmético. Ah, independente de qualquer coisa, nunca espreme ou cutuque uma acne. Isso vai apenas piorar o problema, além do risco de infeccionar a sua espinha, provavelmente você vai acabar manchando a sua pele e aumentando a chance de provocar uma cicatriz. Você tem acne? Como é a sua rotina de skincare? Conte aqui nos comentários pra mim. Eu vou ficando por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, até o próximo vídeo!